Música Fica mais uma semana em cartaz a animação Rio dirigida pelo brasileiro Carno Saldanha Blue é uma arara azul domesticada, ela nunca aprendeu a voar e leva uma vida tranquila e confortável Blue mora com sua dona e melhor amiga em Minnesota nos Estados Unidos Certo dia as duas são surpreendidas com a visita de Túlio Ele diz que Blue precisa ir ao Rio de Janeiro para se reproduzir com a única fêmea restante da espécie Começa então a aventura pela cidade maravilhosa em pleno carnaval Tem certeza que é seguro? Isso é coisinha porra Olha só, se tem algum problema, grita bem alto que eu não escuto muito bem com essa bodega na cabeça Rio Relaxa que ele é profissional Eu também não estou vendo nada com essa bodega Sujou Música Entra em cartaz nesse fim de semana a produção nacional As Mães de Chico Xavier O filme conta a história de três mulheres Ruth tem um filho jovem que está envolvido com drogas Elisa tenta superar a morte do filho E Lara é uma professora que enfrenta o dilema de uma gravidez não planejada Essas três mulheres têm suas histórias cruzadas E reencontram a esperança através do contato com o médium Chico Xavier Querida mãezinha Sou eu Seu filho também A comédia passe livre também entra em cartaz a partir de hoje e a promessa de boas gargalhadas Rick e Fred são dois amigos que estão cansados da rotina de seus casamentos Recebem então um presente das esposas O passe livre para fazerem o que quiserem durante uma semana Os amigos resolvem cair na farra No início estão super animados Mas aos poucos percebem que a vida de solteiro não é tão maravilhosa Você não pode ficar mais maior Olha isso Paul Blonde, aqui Ela se torna com meninas mais atraídas para fazer ela parecer como um 10 Hot Not Isso é incrível, você é como uma bonita mind Tchau Tchau Tchau